Pra que deixar as flores e um cartão colado Se a gente nem se vê Pra que tentar fingir que o amor está presente em você Por que que eu sempre danço ouvindo o disco que você esqueceu Me diz por que eu preciso conviver com tudo que é seu Livros, cartaz, rascunhos de poemas que eu tentei dizer Quarto, sala Se a coincidência fala meu espaço só pertence a você Pra que deixar as flores e um cartão colado Se a gente nem se vê Pra que tentar fingir que o amor está presente em você Por que que eu sempre danço ouvindo o disco que você esqueceu Me diz por que eu preciso conviver com tudo que é seu Livros, cartaz, rascunhos de poemas que eu tentei dizer Quarto, sala Se a coincidência fala meu espaço só pertence a você Tupor, sala Tcharam, chururam